Olá comandante sejam muito bem-vindos a Moçambique muito obrigado aí pelo vosso apoio pelos vossos comentários e também poder terem deixado e os vossos likes nos episódios passados nós já fizemos muita coisa mas ainda temos muita coisa para fazer e eu sei o que é que vocês querem ver querem ver como é que estão as batatas aqui neste início de episódio pois é então desde nós ficamos nisto já mais do que duplicamos a produção de batata portanto em uma porcentagem da produção mundial já está muito maior estamos agora vendo assim que 52 milhões de euros em batatas com lucro de 11 milhões mas ainda podemos crescer muito porque lá está as batatas dependem da água e nós temos boa água aqui e também podemos ver aqui as informações mundiais e ver aqui no ranking país produz mais é a China por dos 24 porcento das batatas os nossos rivais da Coreia do do Norte da questão tão logo aqui e pera tão logo aqui no topo e onde é que eu vi para a Coreia do Norte 0,64 é muito mais do que nós então exportar e não admiro que eles tenham canções com a com as batatas e de por onde depois nós temos aqui muito para baixo o 0.5 o destaque mais ou menos a meio da tabela 0.06 estamos mais ou menos a meio da tabela mas pronto olha já já estamos quase no nível da Tailândia é um país muito maior e é verdade aqui coisas não é que é na indústria que nós estávamos a procurar já agora vamos passar só mais alguns dias porque o primeiro trimestre está acabar e vamos receber as estatísticas do primeiro trimestre estatísticas econômicas e é uma puta que foi-se embora isto era uma rebelião da indústria porque nós aumentamos o imposto sobre a posição industrial se não me engano e este aqui está em quatro por cento podemos aumentar muito mais ainda mas para já não vamos aumentar e até portamos mais ou menos bem nesse aspecto aqui uma coisa que nós podemos fazer que era que as Finanças deixa-me pausar e aqui aqui se nós vemos quais é que são os nossos nossos principais a produções que conseguimos ver se claramente que era o alumínio e depois diz aqui gás convencional agora gás convencional eu tive aqui a fazer umas prospecções da outra vez com vocês e a gente não encontrou gás convencional então eu não sei como é que isso é são pequenos furos para aí postos de gás e mas o Moçambique tem isto no Norte eu posso estar errado e agora vamos só ver aqui as diversas regiões ver se a gente vai dar alguma coisa o que eu também tava com essa ideia que na realidade Moçambique tinha gostado de gás natural e até foi descoberto há pouco tempo e era mais outra coisa qualquer também tinha das maiores reservas do mundo também foi descoberto há pouco tempo e agora realmente nós produzimos muito gás natural aonde é que eu não sei e é onde é que eu não sei mas enfim vamos deixar se calhar são posses pequeninos será não sei não faz não faz grande sentido a enfim eu queria agradecer também que o Marcos explicou como é que eram a educação a educação no Brasil portanto eu acho que eu já percebi melhor bom então nós tínhamos aqui quando é que era esse no secundário e ensino médio e português em secundário é como o nosso em Portugal que é o décimo décimo primeiro e décimo segundo e assim no médio é tudo o que vai desde a primeira primeiro ano até ao nono por isso eu tava aqui no secundário se quer faz mais mais sentido começarmos pelo ensino médio não é faz mais sentido até que nós precisamos da alfabetização e estamos aqui a formar engenheiros agrícolas que depois não sabem ler nem escrever só que a alfabetização era cara como caraças uma estrela são logo sete milhões sete milhões de euros para moçambique é muito mas é o investimento nós vamos ter que fazer e vamos investir 16 milhões e logo ali já vamos investir 16 milhões como é que está aqui e alfabetismo estamos a dizer muito pouquinho mas estamos até estamos a dizer bastante só que estamos nos piores sítios do mundo em termos de alfabetismo não é Nigéria então é o pior que o dobro ninguém sabe aquilo é nem escrever para mais 41% das pessoas assim não vamos lá nós precisamos de engenheiros das batatas engenheiros das batatas precisam de ser a ler escrever essa é logo e então certo siga aí até o final do trimestre E aí E aí e aí a verdade tinha um pedido uma reunião antes já depois de ter acabado o episódio passado que é da república centro-africana vamos lá ver o que é que eu quero eu quero batatas e quero mesmo então ver as nossas batatas já estão tão famosas e eu já vender connosco pediu batatas mas quer que eu quero comprar mais e vamos tentar meter aqui mais e vamos tentar que a 640 eu não sei se não sei se as nossas relações são boas ou não vamos fazer por seis anos não eu rejeitou mas nós vamos à carga outra vez e será que eu rejeitou por ser muita batata vamos fazer que o número fácil mil e vamos vender mil toneladas a 620 durante seis anos e eu quero menos batatas ok e será que eu aceito a 600 590 eu aceito boa ok não é muito dinheiro mas sempre estamos a vender alguma coisa e vamos aceitar Obrigado a Deus vamos também ver a habitação tempo está sempre a construir casas e entretanto eles vão construindo ou reabilitando são mais 42 e no 4.290 esquece e aí e vamos então até ao final do nosso dos nossos primeiros três meses à frente do país mas também temos que lidar aqui com a dívida e que os juros por acaso juros estão bastante baixo é bastante baixo mesmo tirando os indianos só nos trama olha o caristão quero batatas de certeza vamos aceitar o que eu estou aqui a falar do sindicato como se fossem terroristas eu tenho que começar também a investir no meu serviço secreto mas conforme eu percebi o serviço secreto funciona melhor se os nossos é portanto as pessoas que trabalham lá forem altamente instruídas portanto nem dependendo tanto dos serviços créditos para mais educação no nosso país que ainda precisa de muito investimento lá e ok temos aqui várias reuniões para usar aí e também lá está acabamos o trimestre portanto vamos aqui agora vai acontecer muita coisa E aí o que é análise pessoal comandos são o futuro coisa já não tem agora dinheiro para comandos dinheiro em excesso 109 milhões de euros boa e quando é que é a nossa vida total eu acho que é muito mais do que é isso e aqui não diz a dívida pública subiu e como é que é possível nós estamos nos 15 mil milhões portanto a ganhar 100 milhões por trimestre é para não vamos lá não é então temos que ter um excesso maior ainda e temos que ter um excesso melhor ainda o nosso orçamento está a subir bastante também o que é bom superávit também é o é o ideal mas assim temos muita coisa para fazer ainda esta reunião não tem que vai ser fundamental e vamos então negociar a taxa de a taxa de juros nós estamos a 17 com estes tipos eu acho que é muito eu acho que eles conseguem o 9 o filho da mãe e a filha da mãe e assim não dá a indita-nos aqui lixar completamente como é que é possível é possível os Estados Unidos estarem-nos a cobrar três por cento França que a gente deve ter todo 0.7 Ok e depois ainda 17 por cento e como é que é possível eu não sei o que é que eles têm contra nós será que a gente tem mais relações não são boas porque as francesas são melhores Estados Unidos é igual à Índia não não é por aí a história que nós devíamos estar a ganhar dinheiro e o que é e não emprestam tudo bem e bem vamos aqui a indústria nós vamos aqui a indústria e por exemplo bauxita mas já andamos há três meses à procura não encontramos estamos aqui a gastar 11 milhões vamos que está a zero e vamos parar de subsidiar e vamos fazer o seguinte e vamos ver aqui em baixo o preço de compra estamos a comprar a 43 euros a tonelada estamos a comprar muito ou não o consumo bastante mas o consumo de bauxita para caraças e vamos tentar comprar tá bem vamos tentar comprar alguém que a venda barato o que é o Malawi só que o Malawi tem que tem que ser alguém com o estudante como por exemplo a Guiné e aqui e aqui né tem 11 por cento da produção mundial e para aí deixa-me ver antes a balança e pronto Guiné podemos comprar Brasil mas é um bocado mais caro o ideal é mesmo a Guiné mas quando preso de Jamaica e Índia e Venezuela também também nos podem vender vamos então e a Guiné que é um destes países para aqui alguns bonito gana e é aqui né Guiné tá aqui o que nem a Bissau é ali exatamente e já vamos a eles e vamos vamos tentar comprar bauxita então a preços mais razoáveis por também os contratos não é só para exportar é também para conseguir os melhores preços de importação e provavelmente o aço nós vamos ter que fazer a mesma coisa a redução desemprego estamos no caminho certo estamos claro a memória animal emissão de dívida pois eu sei isto que ele tá a dizer para tentar pedir uma descida de juros e vamos lá falar aqui eu quero peixe e assim por acaso temos produção de peixe mais nem tinha reparado e assim por mim podemos vender algum mas vai ter que ser outro preço não é vamos ver se eu aceito mil e oitocentos parece-me bastante razoável e aceitou o que é que as mais não quer as batatas não e o alumínio alumínio a gente também tem poderíamos vender eu quero saber-lhe o que é de alumínio a 2 mil e novecentos e 2700 eu vou aceitar que as batatas também em que agora compraste o alumínio tem escovar as batatas a batatas eu até companhia um preço que estou se calhar a 590 a 570 a 570 por ser para ti não 550 encontramos aí a mãe aceitou ótimo bela reunião com o africanistão a reunião muito boa como é que estão as nossas finanças e crescimento previsão de crescimento para 2019 tá nos 5.36 por cento o nice e as exportações estão a subir portações estão a descer e a para a gente saca a educação é uma coisa que nós realmente vamos ter que apostar bastante e temos aqui quem é o congo que é que eles querem o chá e com quer comprar ou vender quer comprar nós também não temos chá para nós como eu vou ter que recusar eu não sei se o congo tem bauxita e vamos ver e a não tem e o congo não tem bauxita será que eles querem comprar alumínio e se calhar querem o 2700 com conceitas e 2.500 eles aceitam então tá bem pode ser sempre o contrato de um milhão e ok vamos seguir então o ministro das nossas batatas e já devem ter subido ainda mais a produção não é lucro os 13 milhões o nice causa aí que aconteceu aqui muita coisa e conseguimos aperfeiçoar o tecido perfumado deseja patentear e torná-lo comercialmente acessível a todo mundo eu acho que aqui o que acontece é se nós não patentearmos vamos usá-la nós se patenteá-los toda a gente pode usar só que pagam-nos para para usar não é portanto nós temos que ver nossa indústria de textil ou fibras e se calhar são fibras sintéticas não sei como é que aparece aqui o gerantes o vestuário que nós temos a indústria do vestuário e como é que tá a qualidade disto e pois é tem aqui uma estrela se calhar vai começar então eu não vou patentear e vai só ser a nossa indústria a usar o que é o ximeno 3.5.37 e se ativante os 3.6 portanto estamos bem estamos muito bem a taxa de desemprego também caiu de 26 para 21 portanto era o que eu estava a dizer não se preocupem com o desemprego agora temos aqui o nosso amigo da Guiné não tem não quer café mas vai querer vender bauxita certo e aí estes tipos olhem só a produção nacional que eles têm o João nos vender a 23 certo não tem que ser 24 e já por sete anos e é para não não preciso de tanta e 24 e por vinte para 27 mas que eu não vou ter muita consciência para negociar 27 anos não aceitam a sua 28 e aceitou boa Ok são 47 milhões mas nós conseguimos um preço muito muito melhor do que estávamos a comprar para comprar antes é mais bem não sei se eu quero alguma coisa daqui que era já o menino talvez e eles consomem muito pouco alumínio mas pode ser que a gente ganha aqui alguma coisa e a geralmente não gostam de comprar tudo vamos experimentar a vender 150 toneladas a 2.400 e aí se for 2300 e aceitou Oi e batatas vamos que a batatas ou não e batatas eu também poderiam comprar passado a nossa produção e não é já tá praticamente toda escutada e como é que aceita as quinhentos e quanto a gente 40 e o que é 429 não aceita as quinhentos e vinte e não a esta vai ser difícil aceita só 500 e vamos encerrar é mas em princípio a nossa atividade das batatas está a subir bastante e parece que sim olha um desastre nos Estados Unidos e vamos dar aqui ajuda pausa aí isto é importante vamos fazer mais uma coisa que a Austrália porque ter os Estados Unidos com um aliado Opa e isso era ótimo para os nossos contratos a certeza que as coisas que eles compram e vendem são em grandes quantidades e a gente um milhão de cada vez é muito até para o orçamento de Moçambique mas eu acho que vale a pena uma vez que a gente acende assim um contrato de defesa é para eles ficam verdes para sempre o que é que é que é que é contrato com a Guiné parabéns o desperdício bem vamos ver se resultou e se eles realmente ficaram a ver em qualquer momento o verde mas não estão a ver de escuro vamos ter que dar mais alguns trocos a presença é que é os Estados Unidos não é se calhar temos aqui gastar dinheiro é mais e quando mais rico para ir mais dinheiro a gente tem que dar e não sei se a gente tem orçamento para isto e ok boa 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 tão verde escuro vamos aqui com o Ronald Trump a ter uma reunião com ela e vamos lá que é isto recrutamento pois é o exército não tem pessoas suficientes é mas para já é o que há eu sabia que está com leg e é é verdade temos que apostar também que um bocado na e nem é aqui pensava que era aqui e bem temos construir linhas de internet e telefone essas coisas só que isso é caro para caraças e isso é caro para caraças malta e vamos primeiro construir aqui mais casas 4300 temos também dá o problema da energia porque a medida que a nossa economia cresce o consumo também então ver e nós já não conseguimos a produzir tudo e já lá vamos vamos aqui o Donald tudo bem aliança militar mas aqui basicamente queremos só se criar apoio e eu aceitou e pronto em princípio eles vão ficar verdes com uma australista vai ser ótimo para os nossos contratos e essas coisas todas e a que acertável a falar aqui na energia nós já estamos a construir uma central solar aqui mas ainda vai demorar bastante tempo só vai estar pronto no fim do ano e só vai produzir 3 terawatts e nós não conseguimos produzir energia nuclear não temos essa tecnologia e depois não hidroelétricas também não produzem assim tanto e se calhar para nós para nós o melhor mesmo é solar é uma geotérmica também não faz nada é única marinha fariaque qualquer coisa mas ainda assim eu acho que é solar dá-nos um bocado mais do que isso porque nós temos muito sol no Norte se calhar vamos ter que fazer duas solares e é para ajudar 3.1 nós podemos encher aqui isto um bocado de solares até termos outro tipo de tecnologia E aí E aí e a dívida pública apesar de estar a subir em porcentagem do pico está a baixar estão a ver o nosso pico também está a subir e temos no dobro da média mundial temos iguais ao Chipre fez com mais dívida pública em porcentagem de pico é o Japão e é isso aqui em termos de impostos alguma coisa para até para baixar e por sobre o faturamento e para ver o que a gente poderia fazer aqui e poderíamos fazer um imposto sobre o tabaco é só que é para um porcento não nos ida a dinheiro nenhum e portanto isto era mais só para aumentar a saúde do que propriamente para ganhar dinheiro e se calhar não vamos fazer já e depois o resto não faz grande sentido julgo eu e só talvez pessoa boca o carbono estava nos 23 milhões mas também prejudicávamos para já a indústria que ainda está a começar e nós estamos aqui de imposto sobre renda e se eu baixaste isso para oito perdi o meu dinheiro por dia um bocado e até cancelar e se baixasse aqui destes para 24 eu não perdi muito bem mas podemos fazer isso quando for as eleições a gente baixar um bocado e para os impostos a desenvolveu o Japão não sei o que e tal e coisa e alunos por professor no Fundamental e para aí então agora já tô confuso outra vez então o Fundamental é o secundário e o médio é o médio e não pode ser não faz sentido a gente ter mais alunos por professor no no Fundamental sendo o Fundamental é o secundário fundamental parece-me que é o mais abaixo e isto é que me confundou e já agora digam aí sabem o que é que é o fundamental sendo que nós aqui temos em média e secundário e aqui temos média fundamental pela lógica fundamental seria secundário só que a lógica de alunos por professor e pelo nome ser fundamental não dá não faz sentido ser o secundário bom então olha eu não sei não sei não faço ideia mas pronto alunos não é para não faz não faz sentido ser 52 temos muitos alunos também por professor não é portanto vamos aumentar aqui 10 mil professores que vamos gastar 9 quase 10 milhões e mais uma estrelinha aqui na utilização 22 milhões graças e a mulher e é muito dinheiro viram ali é muito dinheiro e é muito vamos ter compensar isto com a nossa agricultura indústria que vai ficar então para o próximo episódio eu sou Travolta obrigado por ter estado aí deixa o vosso like subscrevam-se ao nosso canal ajudei a partilhar os vídeos também é muito importante aí com os vossos amigos e até a próxima E aí